Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje, como melhorar a sua internet. Como melhorar a velocidade, o ping, o desempenho da sua internet aí, simplesmente mudando um DNS. Se você não sabe como fazer isso, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou ensinar dois programas excelentes para você melhorar 100% a sua internet. Antes disso, gente, por favor, dá aquela moralzinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário, se caso eu não te ajudei, eu vou te ajudar e responder pessoalmente para você. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, vocês vão entrar... Vocês podem baixar os dois programas pelo site que eu vou deixar, tá? Vocês podem clicar aqui e procurar aqui pelo site original aqui. São esses dois programas. Ou, simplesmente, eu vou deixar os dois juntos compactados no Terabox para quem quiser baixar. Se não quiser baixar pelo Terabox, você entra aqui no site e baixe ele individualmente, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Os dois sites estão aqui para vocês verem, tá? Vocês vão baixar os dois programas. Os dois programas são executáveis, tá? Eles são executáveis. Vocês vão em download, é onde vocês baixaram o programa. Está aqui o DNS Jumper e o DNS Binkmark. Então, a primeira coisa que vamos utilizar seria o programa mais conhecido que todo mundo já usou ou já ouviu falar que é esse daqui. Dois cliques em cima dele. Ele vai abrir aqui para vocês o programa. O que vocês vão fazer agora? Vão vir aqui em Name Servers. E aqui, ele vai fazer a varredura para vocês automaticamente. Você vai clicar aqui em RUM. Se ele não fizer o que está fazendo no meu aqui agora. Vocês vão clicar aqui em RUM, Binkmark. E ele vai fazer esta varredura para vocês aqui. Tá? No caso meu aqui, ele encontrou três servidores DNS. Os três primeiros aqui. Mas vamos fazer a varredura novamente para vocês verem como é que funciona. Aqui, vocês vão colocar a FUM, Binkmark. Ele já começa a fazer a varredura de todos os DNS da sua região e o que é mais veloz. O que você vai fazer? Você vai escolher os dois primeiros e colocar na sua placa de rede. Enquanto ele está fazendo a busca aqui, eu vou mostrar para vocês como vocês fazem isso manualmente. Então, vocês vão clicar aqui em meu computador. Vai lá em painel de controle. Abriu o painel de controle? Vocês vão lá em central de rede e compartilhamento. Abriu aqui? Vocês vão do lado esquerdo. Dependendo do seu Windows, vai estar do lado esquerdo. Alterar as configurações do adaptador. Ele vai abrir os dois adaptadores de rede que você tem. No meu caso é um notebook, ele tem o Wi-Fi e tem a Ethernet. Vamos mudar aqui a Ethernet. Clica com o botão direito. Vai em propriedades. Chegou em propriedades, vocês vão procurar aqui protocolo versão IP4. Dois cliques. Ele vai estar dessa forma aqui para vocês em branco, correto? Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar agora o resultado deste programa. Ele demora um pouquinho para fazer toda a varredura. E vocês vão escolher os três primeiros DNS aqui que eles te fornecerem. Então, o que vocês vão fazer? Vão colocar manualmente aqui. Vão digitar ele aqui. Vão colocar obter o seguinte DNS e digitar o que aparecer para você aqui. Na parte de cima aqui, vocês vão digitar. O preferencial é o primeiro que aparecer na lista aqui. E o alternativo é o segundo que aparecer. É o primeiro e o segundo mais rápido. Feito isso, depois de tudo feito, é só clicar em OK. E ele já mudou o seu DNS. Fácil assim. Eu vou dar um exit aqui para ele não ficar passando. Mas vocês entenderam, né? Ele vai parar ali e você vai escolher os dois DNS mais rápidos. No caso aqui, o meu está 192.168.15.1. 208.67.222.123. Seriam os dois mais rápidos na minha região. Na sua região, porém, pode ser diferente, tá? Pode ser que tenha uma outra... Um outro servidor que esteja mais rápido para você. Coloque os dois primeiros. Tranquilo? Então, eu vou finalizar aqui. Vou deixar aberto aqui para vocês verem depois, tá? Vou deixar aqui para vocês verem. E vamos agora executar o segundo programa. O primeiro programa, espero que não tenha dúvida para vocês, tá? Então, vamos lá. O segundo programa, vamos fazer o seguinte. Você vai abaixar ele. Provavelmente, você vai ter que descompactar. Ele vai abrir uma pasta para vocês com o programa. Ele também é executável. Porém, bem mais fácil que o primeiro. Vamos lá. Dois cliques em cima dele. Para executar. Ele já abriu. Ele é bem simplesinho, tá, gente? Então, vamos lá. Aqui, vocês vão olhar na parte aqui. Selecionar placa de rede. Vocês vão escolher a placa de rede do seu computador. Se for Wi-Fi, se for Ethernet, tá? No caso, o meu aqui é Ethernet. Já escolhi ela. Qual é o DNS que ele está procurando aqui? A gente, como que faz a busca? Você vê do seu lado esquerdo. E coloca aqui, ó. DNS mais rápido. Ele vai iniciar o teste agora. Você clica aqui, iniciar o teste de DNS. Ele já está fazendo uma busca que é bem mais rápido do que o primeiro programa. Agora, o que ele fez? Ele já me mostrou qual é o DNS mais rápido para a minha rede. Só que aqui, você não precisa ir lá e colocar manualmente. Você vem aqui e aplicar servidor de DNS. Ele já foi aplicado. Como que a gente vai saber? Vamos lá, abrir meu computador. Rede internet. Conexões de rede. Agora, vocês vêm aqui em propriedades. IP versão 4. O IP, ele já colocou manualmente para mim aqui. Ou melhor dizendo, automaticamente. Não preciso vir manual aqui e colocar. Eu vou mostrar para vocês como que a gente muda. Você pode aqui iniciar o teste. Pode fechar o programa. Você pode simplesmente iniciar o teste. Ele faz um teste rápido. Vai buscar ali os melhores servidores para você. Feito isso, você pode aplicar aqui o servidor. Vamos aplicar. Ele já vai fazer a alteração total para você aqui. Não mudou para mim, porque ele já fez a primeira alteração e escolheu os dois servidores mais rápido. Porém, para vocês, ele vai escolher o servidor mais rápido da sua região. Conseguiram entender, gente? O programa é bem fácil de usar. Bem simples. Abriu o programa, escolheu a placa. É só vir aqui. Se você quiser limpar esse DNS, você vem aqui. Limpar DNS. E colocar o DNS mais rápido novamente. Ele vai fazer novamente a busca para vocês. E vai escolher o DNS mais rápido novamente para vocês. Tá? É a mesma coisa que ele fez. Você vai clicar para aplicar o DNS. Ele vai aplicar o DNS para vocês. Já fez a alteração. Saber se foi mudado ou não. É aqui. Porém, ele está dando o mesmo DNS, porque são os dois DNS que eu acabei de fazer a varredura. Conseguiram entender? Espero que esses dois programas consigam ajudar vocês em parte de conexão. Para quem está tendo problema em jogos. Ou cair na internet. Vai ajudar muito. Agora, gente, por favor, se caso te ajudou, deixe aquele comentário. Inscreva-se no canal. Eu vou estar ajudando você sempre, pessoalmente. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço.